Vem dançar comigo bem, o César Alem Batista Ei, Tásquia! Eu tudo bem, me sobe quem tá te dizendo Eu tô gostando de você Aquela noite foi bobagem, mas até parece Depois do que aconteceu, não pido muito Eu te vi, vou te levar na loucura Pra fazer amor, você perdeu o que eu te dou Vou te esperar, você me cura Pra fazer amor, é só me chamar que eu vou Foi tudo bem, me sobe quem tá te dizendo Eu tô gostando de você E amanhã o nosso tira-re-saca lá no flutuante do Valmir A turma em Guerrela Vamo nós! Vou te levar na loucura Pra fazer amor, você perdeu o que eu te dou Vou te esperar, você me cura Pra fazer amor, é só me chamar que eu vou Vou te levar A loucura A loucura Pra fazer amor, você perdeu o que eu te dou Vou te esperar, você me cura Pra fazer amor, é só me chamar que eu vou Portal do Adão do Madenta Vazigo no The Black Bar Vai, vai, bota na chama aí Nossa senhora, fica assim ó Galera boa, do Dona Fernanda aí ó Brevemente o novo clipe da máquina O nome da música é Jéssica, novo clipe Diga, ô, dinárquina na alma Diga, ô, dinárquina na alma Diga, ô, dinárquina na alma Pegasí, vai, assim Por causa do mundo do Madenta Tchê, ô, dinárquina na alma Ela aparece, ô, dinárquina na alma O nome da música é Jéssica, novo clipe da máquina O nome da música é Jéssica, novo clipe da máquina Oh, ô, dinárquina na alma Ela que sobe, 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 cheirosa Oh, dinárquina na alma Oh, dinárquina na alma Oh, dinárquina na alma Olha aí, Faél Oh, dinárquina na alma Comitivo no impostor Oh, dinárquina na alma Hoje vai falar isso tudo pra dar com você Oh, dinárquina na alma I, 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 nárquina na alma Tchê, ô, dinárquina na alma Ô, dinárquina na alma Ativa! Sim, eu só quero transar Transar, transar, transação Bancária, ô, mina Vê, transfere, cheva Porque transfiro, minha vida Oh, mina Oh mina, deixa eu encostar na mão É sua Oh mina, eu te levo pra lançar Aqui, aqui Oh na lua Quer saber minha intenção antes de me beijar? Eu só te falo, corre-me Que eu sou o seu chamado Eu só quero transar, 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 bancária Oh mina, se eu transfere seu amor, que tranquilo, minha vida Eu só quero transar, 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 sou bancária Oh mina, se eu transfere seu amor, que eu tenho que ir, minha vida Você bobaça você Você bobaça você Você bobaça você Você bobaça você Mexe morena pra lá e pra cá Deixa o sapo dar para de tocar, quero te ver sempre linda em pé O meu forró fica a pincanela, mexe morena pra lá e pra cá Deixa o sapo dar para de tocar, quero te ver sempre linda em pé O meu forró fica a pincanela, mexe gostoso Nossa gostoso, a fomeirão faz a morena levantar Seu forreiro puxa o farro e a morena quer dançar O forró está raiando e o dia amarecendo O trampoleno castigando, a morena é a minha Mexe morena pra lá e pra cá Deixa o sapo dar para de tocar, deixa o sapo dar para de tocar, quero te ver sempre linda em pé O meu forró fica a pincanela Chama Chama Mexe morena pra lá e pra cá Deixa o sapo dar para de tocar, quero te ver sempre linda em pé Deixa o sapo dar para de tocar, deixa o sapo dar para de tocar, deixa o sapo dar para de tocar, quero te ver sempre linda em pé O meu forró fica a pincanela, mexe gostoso Que sabe virar, agora saco dar para de tocar, deixa o sapo dar para de tocar, quero te ver sempre linda em pé Faz a morena levantar Seu forreiro puxa o farro e a morena quer dançar O forró está raiando e o dia amarecendo, o trampoleno castigando E a morena é mexer, mexe morena pra lá e pegada E o santo é forna para te tocar, o meu forró Mexe morena pra lá e escra, mexe morena pra lá e pegada E o santo é forna para te tocar, o meu quer te ver sem fluir lá e pegada O meu forró que a pinga ao meu Calma Vá no fim, rocha e vem dançar comigo Sérgio H&M Foi bom conquistar você, mas isso não basta pra mim Não basta Foi bom conquistar você, mas isso não basta não Eu quero muito mais, quero muito mais, eu quero muito mais Quero gravar um vídeo com você Quero muito mais, quero muito mais, quero gravar um vídeo Se me ama Eita, senhora! Rocha, rocha! Vamos voltar no reperto do novo da máquina Me ama, me ama, me ama, me ama Música Música Vem dançar comigo, vem! Música Quero bailar com você A noite inteira não é brincadeira Quero bailar com você Vem dançar comigo bem Vem dançar com a bailar Vem dançar comigo que é bailar Vem dançar com a bailar Vem dançar comigo que é bailar Só quero bailar com você Com você Só quero bailar com você A noite inteira não é brincadeira 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 O fim eu serei Galera boa do impostor Hoje eu vou cheirar de novo O fim eu serei Hoje eu vou cheirar de novo O fim eu serei Hoje eu curo me Cheiro, 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 cheiro Não é cocaína Não é cocaína É cocilha das meninas Não é cocaína É cocilha das meninas O fim eu serei O fim eu serei O fim eu serei Cheiro, 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 cheiro Não é cocaína É cocilha das meninas É cocilha das meninas É cocilha das meninas A máquina que chega em trás E dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa Tô perdido pra voltar E eu boto com pressão Então vale se preparar A máquina que chega em trás Tá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa Tô perdido pra voltar Então vale se preparar Na raba toma tapão Vai se preparar Na raba toma Toma tapão Toma tapão Toma tapão Na raba toma tapão Toma tapão Volta na cabeça meu peito